Pessoal, eu estou aqui na rua Dona Dorita, aqui no Jardim Paineiras, próxima escola Clarim do Macedo. E olha, com a chuva que deu agora à tarde, olha a lagoa que virou aqui na rua Dona Dorita. E as pessoas do bairro enfrentam, vai gestão, vem gestão, continua do mesmo jeito. Olha, a dificuldade que os carros têm para passar essa rua. Agora há pouco a gente ajudou o motorista que ficou parado aqui nesse trecho. Mas olha como que fica, gente. Impraticável. Que os próximos governantes tenham atenção especial para essa rua. Olha quantas pessoas que pagam impostos, quantos contribuintes. Então, de olho aqui, difícil para os moradores cruzarem de um lado para o outro, para os carros também. É uma questão de política pública, né gente? Preciso olhar para o povo mais carente. Então está aí, olha, a chuva que deu agora à tarde. Olha a dificuldade que os carros têm para passar. Alguns desviam, né, porque não sabem se vai ficar aqui. Estamos aqui então na rua Dona Dorita, aqui no Jardim Paineiras. Muito bem.